E agora vamos conversar com uma pessoa inteligente, vamos para um quadro que me é muito caro, Cadeira na Calçada com o João Freitas Filho. João, bom dia meu irmão. Bom dia professor. Se a banca, a casa é sua. Você quando era pobre sentava em cadeira como essa, João? Eu não me lembro de ter ficado rico. Não, você não se lembra de ter sido pobre, muda a construção. Eu sempre sentei em tamburete, então essa cadeira até confortável. Mas essa aqui é uma cadeira agradável, né cara? Essa cadeira é bem teresina. Bom, o João, vocês conhecem o João Freitas Filho. É empresário, o João é ecologista, uma pessoa que tem um bom projeto de ecologia. O João é fotógrafo bom, o João é poeta. E o João é acima de tudo uma pessoa com sensibilidade, o que não é muito comum nesse país. Mas meu irmão, você está com um projeto para lá de bonito, que é Caçadores de Fotografia. Fala um pouquinho desse projeto pessoal de casa, meu irmão. Bom, eu fui caçador, fazia caça esportiva há muito tempo. Nessa época não havia uma preocupação sobre risco de extinção de espécie como existe hoje. Era, na verdade, hábitos adquiridos há muito tempo, até pela minha família. Mas aí deixei de ser caçador e passei a outra fase, que foi de protetor da vida selvagem. Criei uma ONG, da qual sou presidente, que é a ONG Mais Vida. E começamos a várias iniciativas nesta área de proteção da natureza. Eu tenho uma propriedade, que sou a quarta geração, que está lá, que chama-se Nazaré Eco. E no Nazaré eu sempre tive um combate permanente à questão da caça predatória. Caçadores que invadem a fazenda para caçar. Lá é um santuário, onde tem a maior quantidade de aves oficialmente registrada no Piauí. Lá nós temos 250 espécies de aves. São 30 a mais do que a Serra da Confusão. Então é um santuário. E a preocupação permanente com a caça, a invasão de caçadores. Está aí que um caçador vê o fogo, por conta da bucha, da espingarda, que muitas vezes incendeia a mata. Quer dizer, isso é uma preocupação constante. E sempre vinha aquela ideia, por que esse pessoal caça? O que a gente pode fazer para tentar minimizar essas invasões? E aí se percebeu que o vício de caçar não é propriamente o de matar, mas o de andar na mata. E aí veio a ideia de se tentar trocar a espingarda por uma câmera fotográfica com esses caçadores. E aí empreendemos essa ação, criamos uma fanpage no Facebook chamada Caçadores de Fotografia. Veja lá, você acessa o Facebook e tem Caçadores de Fotografia, não é isso, Ivan? Exatamente. Por favor. Dentro do Caçador de Fotografia, lá criamos um perfil no Facebook para cada um desses caçadores. Caçadores e fizemos, estamos fazendo um concurso entre eles todos os meses. Inclusive já finalizamos o primeiro concurso, uma premiação, temos os três primeiros colocados, já estão disponíveis lá no site. E a ideia é ampliarmos esse universo para chegar nas mais diversas localidades do Piauí que tenham biomas diferentes. Já temos, por exemplo, um lá no Quênio do Puti, que ele mora em Castelo. Devemos chegar a procurar também caçadores lá da Serra da Capivara, lá do Delta do Parnaíba, etc. De forma que a gente tenha, permanentemente, uma promoção da natureza em termos de estado do Piauí. Isso que o João está falando, que ele foi caçador, eu já assumi, e digo publicamente, nasci num local, Sertão do Caracol, onde caçar era tão comum como respirar. Caçava-se normalmente todos os dias. Agora, lá, nós tínhamos como argumento a necessidade de proteína. Nós caçávamos para comer. Matavam pequenos animais, pequenos mamíferos, cutia, preá, rabudo, aqueles bichos lá, e pássaros do modo geral, aves do modo geral. E eu, meu pai, não suportava o João. Meu pai era um camponês que não caçava, meu pai não pescava, meu pai não batia nos animais e não queimava a propriedade dele. Ele era um camponês atípico. Ele tinha uma espingardinha antiga e relutou muito em me dar essa espingarda, mas eu acabei ganhando. Ele gostava muito de mim e eu saí por aí matando as coisas, feito um maluco. Um dia, eu comprei uma espingarda, cara, uma espingarda boito, 28, aqui dá para matar um elefante, né, cara, uma espingarda maluca. E fui testar a espingarda matando um sagui. Quando eu vi aquele pequeno animal agonizando no chão, eu caí na real e disse, já não estou mais matando por necessidade, estou matando por prazer. Preciso parar imediatamente de matar. Caí na real. Em 1976, eu já estava em Teresina fazendo campanhas de caráter ecológico em defesa do Parnaíba. Em 81, nasceu o primeiro Manifesto Ecológico. Em 83, eu lancei o ABC da Ecologia e nunca mais eu matei nenhuma barata, Ivo. Todo mundo pode se reeducar. Meu irmão, você foi caçador, você é caçador, troque a espingarda por uma máquina fotográfica. Em lugar de exterminar um animal, você perpetua uma imagem para gerações. Essa é a filosofia, né, seu Ivo? Esse foi o grande argumento utilizado perante esses caçadores. que quando você, a caça esportiva, tá, você mata um animal, mas ao mesmo tempo você já está cometendo um crime que é de porte legal de arma, tá? O segundo, tá, é de matar animais silvestres. Terceira coisa que é desvantajosa, ele tem que andar com o animal escondido. Se ele vai comer, tem que assar numa panela escondida, tá, de todo mundo, porque isso é crime. Ao contrário da fotografia, tá, ele pode perpetuar essa imagem. Pode ganhar prêmios, está participando de... E principalmente, professor, ela fica registrada nas redes sociais. Ele pode mostrar para os amigos aquela conquista que foi o fotografar aquele animal naquele momento. Aquele momento fica perpetuado e ele está disponibilizando para a pessoa que não estava presente o encanto daquela fotografia. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, aqui em Teresina existem alguns médicos, não são pessoas, qualquer pessoa, não, médicos que têm o hábito de caçar. Olha, honestamente, eu não consigo entender um médico matando ninguém, porque médico fez um juramento, a função do médico é curar, é minimizar a dor. Então, todas as vezes que alguém me diz que um médico é caçador, eu reluto em acreditar nisso. A iniciativa do João é digna de todo o apoio. E aqui, neste programa, nós criamos uma janela. É um quadro, janela do João, onde semanalmente nós mostramos fotografias de natureza. Se você tem uma boa foto em casa, João, dá um endereço para que ele mande para o teu e-mail para que você possa botar no programa. Você pode mandar para joão, arroba, maisvida, ponto eco, ponto br. Mas, professor, já que nós temos aqui a confissão de ter sido o senhor um caçador... Um infeliz caçador. Um infeliz caçador. E, veja, hoje você está tratando da questão da caça esportiva, que, provavelmente, é a praticada por esses médicos que o senhor acabou de se referir. Eu queria lhe convidar para participar desta galeria de ex-caçadores. Não tenho a menor dúvida. E, com certeza, estarei lhe presenteando com a câmera fotográfica para que o senhor, a partir do mês que vem, já faça parte dos que estarão concorrendo. Por favor, eu não me envergonho de ter sido o caçador. Eu me envergonharia se continuasse caçando. Eu acho que todos nós somos regeneráveis, educáveis e cuidar do meio ambiente é preservar o que não é seu, o que a natureza nos deu de graça. Luana, traga uma caneca aqui de presente para o João. Maravilha. Para entrega isso a ele, por favor. Obrigado, meu amigo. Isso. E, Pedrinho, traga uma cajuína decente, que o João não toma cajuína que você fabrica em fundo de quintal, não, e venda devidamente vestido. Gostei da camisa. Olha, a camisa é verde em homenagem a você. Bom, todo sucesso aos empreendimentos que preserem a vida. Minuto só, teremos Língua Viva.